Música Fevereiro de 2006, estreia do programa Eco Senado. O espaço do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na TV Senado. Música Em 2007, acompanhamos as audiências regionais da Comissão de Mudanças Climáticas. Belém do Pará e Manaus, na região norte. Rio de Janeiro e São Paulo, no sudeste. Fortaleza, na região nordeste. Campo Grande e Brasília, no centro-oeste. O Eco Senado percorreu o Brasil para mostrar o trabalho de excelência que a Comissão de Mudanças Climáticas desenvolve. E fomos finalistas do prêmio Allianz Seguros de Jornalismo, com a série de reportagens sobre o trabalho da Comissão. Música Em 2008, o Eco Senado participou de uma expedição a um dos pontos mais remotos do país. O arquipélago de São Pedro e São Paulo. A convite da Marinha Brasileira. E voltamos de lá com uma reportagem que revela a dimensão das pesquisas científicas no ponto mais distante do território continental brasileiro. Bem como o importante papel de apoio da Marinha Brasileira. Declaro promulgada. O documento da liberdade. Constituição Federal, capítulo 6, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 2008 também ficou marcado pelos 20 anos da nossa Constituição. Pela primeira vez na história, um texto constitucional que dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente. Em busca de alternativas sustentáveis para assentamentos rurais na Amazônia, fizemos outro programa finalista de um prêmio nacional de jornalismo. O Prêmio Sebrae de 2011, que mostra técnicas para a criação de peixes em canais de garapés. Desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. A votação do novo Código Florestal Brasileiro também ganhou destaque em várias edições do Eco-Senado ao longo de 2011. Acompanhamos de perto as negociações, os embates e a votação do texto do novo Código nas comissões e no plenário. E fomos novamente finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo, em 2014. Mas dessa vez ficamos com o troféu de melhor reportagem cinematográfica, revelando técnicas para o aproveitamento de podas de jardim na produção de adultos. Uma solução criativa e sustentável para um dos maiores gargalos da coleta de lixo nas grandes cidades brasileiras. Tema de vários debates da Subcomissão de Resíduos Sólidos, que o Eco-Senado também acompanhou de perto. Política nacional de resíduos sólidos, crise hídrica, revitalização do São Francisco, marco legal da biodiversidade, código florestal, mudanças climáticas. Nos últimos 11 anos, a TV Senado, por meio do Eco-Senado, acompanhou todas as principais discussões envolvendo o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Temas definitivamente presentes hoje, de forma determinante, nos debates e nas votações do Senado Federal.